O que é isso? Nada. Sabe o que é? Eu estava aqui pensando que tem gente que não pensa nos outros, só em si mesmo, no seu prazer imediato. Foi o caso de hoje? Foi exatamente o caso de hoje. Bom, deixe ir lá no quarto trocar de bolsa, porque senão amanhã eu acordo sem a bolsa arrumada, aí eu faço uma confusão e esqueço tudo. Calma, calma, calma. Fica tranquilo. Como é que foi lá no centro hoje, hein? Foi tudo tranquilo. Ah, que bom. O que é isso? É caixa bonita. Uma joia. Um de ano. Cafazeste. Como é que ele foi botar isso dentro da minha bolsa e eu não vi? Foi o Raja. Claro que foi, né? Claro que foi. E agora não dá mais pra esconder. Ele queria que eu te entregasse. Pronto, tá entregue. Noivo não dá uma aliança pra noiva, como vocês fazem aqui. Dá uma joia. Mais bonita que ele puder. Eu sei. Mangala Sutra. Não. Mangala Sutra é um colar que significa o compromisso do casamento. A joia significa o amor do noivo. Qual é a joia que você vai me dar? Safira. Parece com você. Toda vez que eu vejo uma Safira, eu me lembro de você. Duda. Duda. Você tá me ouvindo? O quê? Não guarda isso. Vende essa joia. Se o Raja tiver que sair da sua vida, que saia por inteiro. Esse negócio de ficar deixando rastros, pedaços dele aqui e ali. Minha amiga, isso é tortura chinesa. O que foi que ele disse? Nada que já não tenha dito a você. Bom, eu não dei muita abertura pra ele ficar falando daquela história de novo, não é? Olha, ele falou da viagem, dos negócios. Agora, em nenhum momento ele deixou claro que quer voltar pra você. Em nenhum momento. Ele já se casou? Ah, não sei. Não perguntei, né, Duda? Olha, vamos ser práticas. Vamos vender essa joia e comprar um carro pra você? É do que você tá precisando. Ah, vai guardar pra quê? Pra ficar olhando, lembrando, velando a perda. Se você quiser virar essa página da tua vida, vende essa joia. Tudo que eu mais quero nessa vida é virar essa página, Chiara. Tudo. Toma. Vende pra mim. Pode vender. Por favor. E não se fala mais nisso, ok? Para quem bem viveu o amor Tuas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar Amém. Amém. Amém.